TV Pampa, paixão pelo Rio Grande. Assista agora, Jornal da Pampa. Jornal da Pampa, oferecimento Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Polícia investiga desaparecimento de dentista em Santa Maria. Câmeras de segurança flagram últimos momentos em que a jovem foi vista. Primeiro domingo de shoppings abertos após sete meses, tem movimento intenso nas vésperas do Dia das Crianças. Lomba salva Inter com defesa da vida e garante vitória colorada. Já o Grêmio perde para o Santos na Vila Belmiro em jogo com o VAR polêmico. Boa noite, está no ar o Jornal da Pampa, ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, chegando aos lares de mais de 11 milhões de gaúchos através da TV Pampa. Boa noite, o Jornal da Pampa também está ao vivo para todo mundo, por meio dos nossos canais do YouTube, Facebook, Twitter e pelo site tvpampa.com.br. A Polícia Civil divulgou hoje imagens da dentista Bárbara Machado Padilha, de 32 anos, que está desaparecida desde o último sábado. A jovem saiu de Tupã-Siretã em um carro solicitado por aplicativo e foi vista pela última vez em um posto de combustíveis em Santa Maria.